Estamos numa grande obra e não podemos parar. A produtora Sal Provedor, sonhos, amor e louvor, que convida a fazer parte da família Tocante ao Rei e Digital de Adorador. Com produções musicais, com ou sem back vocal, divulgação em todas as plataformas digitais, cadastro no ISRC, garantia de seus direitos autorais, vídeo líric, banner para o seu lançamento, CDs com QR Code, divulgação do seu louvor e entrevistas nas rádios web Sal Provedor, Rio de Deus e demais conexões. Liberação de louvores sem ônus, isso mesmo, sem custo nenhum, divulgação em todas as redes sociais. Sal Provedor, produtores executivos Reinaldo Lopes e Usanza Lopes. Contato dezoito nove nove sete trinta e nove oitenta e oito quatorze. Não despreze o dom que há em ti. Venha divulgar o seu ministério com a Sal Provedor. 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 Sal Provedor.